O meu nome é Emíci Tato. Por que Tato? Tato, por causa que meu nome é Otávio, desde pequeno minha família me chama de Tato. Ainda bem que é Otávio, não Otari. Nossa, parça, todo mundo faz essa piada, na moral, já cansou, já... Piada de tiozão, né? Piada de tiozão, né? Então, parça. Pega, o que é o seu namorado que você vai apresentar pra mim? É outro, é outro? É, é, isso. Qual? Aquela que o burro não tem aí? É, eu cantei agora. Menina, enquanto a dor, a hipnotizei, quando ela joga à toa, eu logo me encantei. Bum da avassaladora, por ela me apaixonei. O fogo é rainha do bairro, se faz assim eu sou o rei. Ó, ó, foi na frente do paredão, foi na frente do paredão. Quanto grave fez bumbum dela no chão. Foi na frente do paredão, foi na frente do paredão. Essa é a hit, hein? É essa. Bumbum dela no chão. Galera, namora alguém que te olhe como o Gabi olha pra ele. Não! Mais memes, gente. Barone memes? Novo casal. Novo? Isso tá doido? Não, não. Eu, Barone. Gente, vai me seguir lá no Instagram. Fala aí seu Instagram. Não, meu Instagram é MC Tato, vai estar com a banderinha do Brasil. Vocês é o que se...